Boa noite. A greve parcial dos cortadores de cana na região. Em Sertãozinho, Serrana, Santa Rosa de Viterbo e Cajuru estão parados, segundo o sindicato da categoria, cerca de 17 mil trabalhadores. As empresas fornecem o balanço da paralisação dos empregados ligados diretamente às usinas. Cerca de 3.300 cortadores de cana parados, sem incluir as turmas dos fornecedores. E ainda não acabou em São Paulo a reunião entre FAESP e FETAESP, representantes do Ministério do Trabalho. As partes tentam acordo para por fim a paralisação.